Diante da sociedade, conforme você se move, tem que pensar duas vezes em como irá agir e em qual será a sua estratégia. Pois se não estiver atento a isso, se a sua mente não estiver blindada o suficiente, certamente irá cair por conta dos obstáculos e das pessoas com quem terá que lidar. Por isso, quer aprender agora seis técnicas que te ajudarão a ter mais postura e frieza? Então vamos ao que interessa. Se você se sente excluído, ótimo. Diante dos grupos de pessoas que se formam por aí, os hábitos que normalmente compartilham e as opiniões que possuem, assim como as suas condutas, acredite, se sentir excluído dessa multidão é a melhor coisa que pode acontecer contigo. Porque se esse tipo de pessoa não sente afinidade por você, se esses indivíduos te acham diferente, então agradeça, pois diante de tanta mediocridade, tantas vidas genéricas que não colocam em prática metade dos seus potenciais, é essencial que você seja diferente. Sem contar que, independente se for na escola, faculdade, trabalho ou qualquer lugar e situação social, caso te excluam, caso a maioria sinta desprezo por ti, não se sinta mal e nem se reprima. Pelo contrário, ganhe confiança através dessa situação e tenha ainda mais postura e atitude. Porque se essa grande massa te despreza, é porque se sentem ameaçados pelo seu potencial. Logo, coloque em prática a sua essência, tome a atitude que te levará até o seu objetivo. E em cada ação que tiver, garanta firmeza e conduta. Acredite. Se garantir esse modo de se comportar, você irá superar essas pessoas sem precisar falar nada. Porque em um mundo sem atitude, aquele que aprimora o seu caminho e toma atitude independente da situação, uma hora ou outra alcançará o topo. Quanto menos souberem, maior será a sua vantagem. Hoje, boa parte das pessoas fazem questão de entregarem as suas informações sem cuidado algum. revelam no que são boas, contam sobre as suas fraquezas, detalhes pessoais, o que gostam e o que não gostam. Enfim, não existe mais privacidade. Nem mesmo a estratégia. Afinal, se você antes dos momentos decisivos, antes da hora oportuna, entregar o seu posicionamento revelando as suas habilidades, opiniões e vantagens, é como se você revelasse todas as suas cartas, até mesmo as que estão escondidas em sua manga. Todos saberão o seu potencial, todos descobrirão os seus interesses e, diante dos momentos decisivos, as pessoas provavelmente já saberão o que você pensa em fazer. Ou seja, revelando os detalhes e o seu potencial, no fim você se torna previsível e, inclusive, desinteressante. Pois aquele que todos já sabem sobre e conhecem detalhe por detalhe, no fim é apenas mais um. Ou seja, na vida você precisa sempre ser um indivíduo que não só é uma novidade, como também é imprevisível. Se você for uma incógnita que, de pouco em pouco, revela grande potencial, você sempre chamará a atenção de forma positiva, além de aproveitar as oportunidades quando ninguém esperava que conseguisse. É assim que você cria um fator surpresa e também se protege, através dessa postura mais discreta. Afinal, quem não expõe a sua jogada antes da hora, concretiza a jogada e ainda surpreende o público. Como é a vida da pessoa que tanto te ofende? Talvez alguém te odeie, sinta inveja de ti ou toda hora tenta te provocar com palavras ruins. Duvidam do que você é capaz de fazer. Dizem que o seu sucesso nunca chegará. Falam que você só passa vergonha e por aí vai. No entanto, como é a vida dessa pessoa que tanto te provoca? Ela tem sucesso? Tem prosperidade e paz? É uma pessoa que, diante do que faz, acumula sabedoria e se torna um exemplo para todos? Ou só é alguém medíocre? Porque se essa pessoa nunca garantiu aquilo que tanto queria, se é alguém que a cada passo que dá exala apenas fracasso, se é um indivíduo perdido através dos próprios vícios, logo, por que você dá tanta atenção para o que essa pessoa fala? Pois no mundo sempre terá alguém te provocando e ofendendo, sempre existirão pessoas que tentarão tirar a sua paz. Só que se você olhar bem para elas sem corromper o seu julgamento e raciocínio com aquilo que falam, verá que normalmente são pessoas inofensivas, pessoas que estão perdidas, dignas de pena. Então, não leve a sério o que falam. Não se irrite com críticas. Analise. Toda crítica que receber é uma oportunidade para analisar e se aprimorar, pois pode ser a maior bobeira. Ainda assim, vale a pena verificar friamente se não contém um fundo de verdade nisso, pois toda opinião e crítica esconde uma verdade. Pode ser somente o fato de que a pessoa não gosta de você e inventou a crítica em si para tentar te confundir. Ótimo. Agora você sabe que essa pessoa não torce para o seu sucesso. Mas pode ser também que de fato você está errando em tal atitude e por isso alguém te criticou através desse fato. O ponto é, é essencial raciocinar diante do que falam de você, quando se trata de um comentário sério, claro. Afinal, se for ofensa, como já disse no outro tópico, não leve a sério. Mas se for uma crítica com base e fundamentos, não descarte e nem se irrite. Apenas absorva o que a pessoa falou e analise. Observe atentamente. Quanto mais observar, mais descobrirá sobre o que está ao seu redor. O problema é que diante das distrações, excesso de informações, celular e por aí vai, você não sabe mais separar boas informações de informações inúteis. Só que caso repare bem no que as pessoas falam ao seu redor, caso escute e repare até mesmo nas expressões e reações que fazem, você saberá quando alguém mente, quando uma pessoa está insegura e até mesmo quando toda a situação é péssima para você. Sério, você tem que parar de viver no modo automático e começar a prestar atenção no que acontece ao seu redor, pois é assim que você identifica pessoas boas de pessoas ruins, da mesma maneira que saberá quando uma situação se conecta com a sua essência e quando é o tipo de momento onde você só tem que cair fora e não olhar para trás. Enfim, apenas pare de querer saber tanto sobre polêmicas ou distrações bobas em seu celular e comece a finalmente entender o que anda acontecendo em sua realidade. Todo dia pratique o hábito de ler. A leitura não se trata só de pegar informações sobre um assunto ou estudar determinada área do conhecimento. Se trata também de estimular a sua interpretação, imaginação e raciocínio. Pois quando você lê, você coloca em prática todas essas habilidades da sua consciência. Basicamente, a leitura é como a academia do seu cérebro. É esse hábito que irá desenvolver o seu cérebro a ponto de você pensar melhor, acumular informações eficazes e ser mais inteligente no geral, tendo um raciocínio mais afiado diante do que estiver ao seu redor. Portanto, não troque a leitura pelo celular. Não deixe de ler só para se distrair na TV ou por aí. E não permita que o seu cérebro fique preguiçoso. Todo dia, leia pelo menos 10 a 15 páginas de um livro, porque acredite, se fizer isso durante uma semana, você já sentirá a diferença na forma de pensar. Bom, espero que essa mensagem tenha te ajudado. E se gostou do vídeo, deixe aquele like, por favor. Aliás, se ela não for inscrito no canal, o que está esperando? Se inscreve aí, afinal, ajuda muito e não custa nada também. Beleza? Muito obrigado pela atenção e até mais. E aí E aí E aí E aí E aí